Oh linda, tens a paz dos mosteiros da Índia Tu és linda, pra mim és ainda minha mulher Calada, o silêncio rompe a madrugada Já não somos aflitos nem nada Minha mulher Tu voltas, entre frutas verão e tu voltas Abriremos janelas e portas, minha mulher Iris, outra Olhando as penas coloridas dos com crises Dos sabiás, dos roxinóis e das perdizes Lembrei de ti, oh linda Iris Oh Iris Quando vieres, caçaremos arco-íris E borboletas só pra tu te distraires E só me importa que eu delire, tu delires Oh Iris Palula Palula Seria sonho, sonhamos muito Comemos juntos sonhos de valsa Seria cisne, seria garça Magia branca, olhos do mal Seria o eterno carnaval Seria pouco, seria medo Seria pouco o demais segredo Seria trevas, seria luz Por isso mesmo não tenhas medo Dessa saudade que nos conduz Vai, Boinha! Eu canto e tu cantas, tu cantas eu canto Eu canto e tu cantas, se queres cantar Se queres cantar Eu canto e tu cantas, trocando um galope na beira do mar Eu canto e tu cantar Eu canto e tu cantas, se queres cantar